Olá, galera de Assis. Aqui é o Paulo Vitor, goleiro do Grêmio. Devido a essa pandemia que estamos vivendo, o coronavírus, onde tem afetado todas as classes, todos os ramos de trabalhos, a gente sabe que estamos passando por momentos difíceis, mas juntos vamos sair dessa. Eu gostaria, em nome da minha família Vidotti, fazer essa colaboração com a cidade de Assis. Nós estaremos doando 250 cestas básicas para o Fundo Social Solidário de Coordenação da Defesa Civil do município de Assis para ajudar as famílias mais necessitadas que precisam nesse momento. E junto com essa ajuda eu queria fazer um apelo para todos de Assis, para que a gente possa conscientizar de evitar o contato fora dos nossos lares, lavar bem as mãos, cuidar da nossa higiene, do nosso lar, porque eu tenho certeza que juntos vamos sair dessa. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe.